Nós vamos tá agora Fazendo o zíper aqui ó Você lembra dessas duas partes aqui Então ó Aqui O zíper vai ficar na parte esquerda né Você vai observar aqui que ele vai ficar aqui ó Né Aqui ó Você vem cá Vai fazer um contorninho aqui ó E o outro você vai fazer um patrão ó Você sabe que é dois tecidos juntos né Aqui ó Aí você vai verlocar os dois aqui Opa 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 Lembra aqui ó A parte da frente né Que a gente fizemos daquela dobrinha aqui Não fizemos Pregamos a intertela por dentro Né Agora vem aqui ó Aqui ó Você tá vendo aqui ó Tá te mostrando aqui certinho Né Você vai jogar ele por dentro Você vê aqui ó O cortezinho aqui ó Que ele tem um corte bem aqui né Na parte da frente O tem daquele pique que a gente deu Você vai Bota ele por aqui ó Tá vendo Ó lá ó E você vai passar uma costura Aqui ó Não pode ser um pezinho de máquina Nem nada Tem sempre em cima Tá dando uma visualizada aqui ó Ó lá ó Tá vendo Ó Ó lá ó Aqui o piquezinho né Você bota por dentro aqui E ele vai virar pra dentro assim ó Zíper Agora nós já vamos Pregar o zíper aqui ó Peguei um zíper ykk Né Tem vista no zíper bom também tá Aqui ó Você observa aqui ó Como que eu vou pregar o zíper Você observa Depois vai vir um contorno aqui não vai Da linha que nós vamos fazer o acabamento É isso Então ela não vai poder passar em cima do pininho Não é que você vai ter aqui que o contorno vem O contorno vem Tem que ser daqui ó Do pique Pra cima ó Né Então eu vou subir um pouquinho pra não passar aqui Né Ó lá ó E vou jogar Olha aqui pra você ver ó Um pouquinho pra cá ó Porque quando nós botar a outra aqui ela vai Tá vendo aqui ó Ó lá Vou começar ele deixando um pouquinho pra cá E vou Essa parte de cima Daqui ó Vou jogar Inclinando um pouquinho pra cá Vendo aqui Vai ficar assim E eu vou ver aqui se vai dar tudo certo Né Agora eu vou fazer o acabamento aqui Como que é esse acabamento Você vai puxar Aqui ó Né Fizemos aqui O pininho tá mais pra cima Nós vamos passar com a sua Você puxa uma partezinha dessa de cá Ó Pra não pregar ela E você vem cá Né Se você quiser riscar já O contorno Tá Pra você fazer Vai ficar mais fácil Pra você fazer Tá Eu já tenho um pouco de prática Aqui eu não vou fazer grande mais Porque senão fica feio Não ficou lá dos mais bonitos não Não ficou redondinho Não Mas ficou curvadinho Bonito Mas não ficou dos mais lindos não Tá vendo Essa parte aqui ficou livre Ó Você vê que nós Intertelamos aqui Vai ficar durinho Um zíper Bonito Pré-espontamos aqui Com linha grossa Pra depois ele ficar arrebentando Se arrebentar Se arrebentar depois Você vai ter que Aqui eu vou dar um Arrematezinho aqui Que não arrematei aqui Ó É um perigo Ó Tem que arrematar ela Que senão depois A alzinha vai soltando Ponta de linha Né Agora nós vamos começar Pregamos essa primeira parte Aqui Né Nós vamos começar A fechar as laterais Da peça Né Você vai Pega essa parte aqui De trás Né Você já vê que ela já vai Quase encaixar certinha Né Ó Sempre com o pré-esponto Grosso Eu utilizo Uma ponto 30 em cima E uma ponto 50 embaixo Porque se eu utilizar Ponto 30 em cima É mais grosso Muitas vezes Se uma máquina Você vai ficar Mascando Gasgando Né Utilize Se uma máquina Seja Mastilize Awesome Eu decher O calçona bonita Que vai ficar Que coisa linda Vocês vão ver as marcas que vocês vão fabricar Vocês vão fabricar peça top de linha Você vai poder vender em shop Mas você nunca pode perder a qualidade Ah não, porque eu vou botar muita gente Fazer que fabricar sempre está em cima Guarda o CD com amor e carinho Guarda seu molde com amor e carinho Quando chegar seu molde Você tira outra cópia do molde Faz um papel cartão e guarda Para você ter uma boa qualidade Nos seus produtos